Salve, salve, rapazinha da DMC, pega a visão do bagulho, manda a língua do sonho pra nós, ó. Fábio Brasa, Fit Manuflet, tá porra? Caralho. Converso com os mortos, é o nome do som. Pesado. Produção, Pai Vailoto. Só no canal do Fábio Brasa. Vamos ver como é que tá esse bagulho aí. A porra essa dupla aí é muito inverso. Tá maluco? Eu vejo gente morta. Não sabem que tão mortos. Com que frequência. Todo tempo. Eu tenho o dom de falar com os mortos e os mortos também tenho de me ouvir dentro da cadeia. Até o Bruce Willis ficou assustado com os corpos que eu vi. Os corpos que eu falo vem decapitados. É o sexto sentido. A sete palmos no quinto do inferno. Poucos são salvos. Meus versos são salmos que são recitados. Alguns que tu ouvem são ressuscitados. Alguns morrem livre e vivia trancado. Uns são mortos vivos e ainda não sabem. Vários homicídios somos homossábeis. Vários se foi sem mensagem na lápide. E se viu mortos foi só no seu tapete. Falo com os mortos, eu vivo com os mortos. São vários corpos que eu fiz. O FATAC de sexta-feira o trezo. Mano, esqueceu de fazer o react. Mas se quer o laudo, dá o top. Se abuse, me siloquem, tu me contate. Favela aplaude. Vivo perdido em busca de almas penadas. Igual holograma. A bruxa de Blair. Quando ouvi o Flair. Chupou nem comprou o problema. Atendi o telefone. Era o chamado. Aproveitei e mandei o recado. Depois disso ele não retornou. E quando eu chamo só tá ocupado. Liguei o Marighella. Chamou o Escadinha. Até o Biladens. Esquema bolado. Tudo preparado pra imbade o planalto. Os homens bomba explodindo o Senado. Os 500 mil que morreu de Covid. Se quiser voltar vai ficar embaçado. Forro do inferno em brasa. Não tô sozinho, tô por brasa. Cês vai pro outro lado. Um dia os mortos reúne os vivos. E faz a pergunta aos desencarnados. E se na real a vida é depois. Que nós que somos os finados. Eu falo com os mortos desde que nasci. Acredite mano, eles tão aqui. No meio de nós. Mais vivos que muitos de nós. Não estamos sóis. Posso sentir. Eu falo com os mortos desde que nasci. Acredite mano, eles tão aqui. Eu ouço uma voz. Tem vida a voz. Ou esses somos nós. Depois de partir. Cansei de psicografar com Chico Xavier. Bolei um plano mais pesado. E chamei logo o Manu Flair. Fudeu seja o que Deus quiser. Venha quem vier. No mundo das trevas, das celas, das selvas, das sombras, da morte e até Lucifer. Mas vem preparado que é pra assaltar carro forte e devolver pra quem não tiver. Espera pra ver. Que desde menino a caneta é o brinquedo assassino. E nos filhos da P. Que roubam nosso estado. Eu miro. E brinco de jogos mortais. E o final vai ser mais triste que Black Mirror. E os Black Hero. Que nem Fred Repetor. E Malcoliro. Vão voltar sedento. Pra cobrar os porco maldito que eram os Tio. Quer saber onde tá o Chuck Norris e o MacGyver? Abre o meu porta-malas e vai ver o cadáver. Convoco o Big, o Bac e o Sabota pro Cypher. Ressuscito até o sonho de Martin Luther. E se preciso invado o seu sonho. Igual Fred, Kruger e Marcos Pilantra. Igual Hedgar. Hoover, geral, tá com medo de nós. Até a música. Sou brasa, não tenho medo do fogo. O inferno é minha casa. Cortei asa de um anjo e coloquei na minha escápula. E eu tô cheio de mácula. E eu tô cheio de raiva desse escápula. E se não existe lei no magistério. Justiça no ministério. Chamei meus amigos pra colar. E o bagulho ficou sério. Eu fã que tenho Drácula. Vindo direto do cemitério. Vou cavar um buraco lá. E depois chitácula. E os mortos nos dizem. Aproveite enquanto há tempo. Aqui estamos esperando sua partida. Mas quem pensa muito em vida após a morte. Se esquece que também existe morte enquanto há vida. Os mortos são meus amigos. Eles falam comigo. E você, quando morrer? Será que os vivos vão falar contigo? Eu falo com os mortos desde que nasci. Acredite, mano. Eles tão aqui no meio de nós. Mais vivos que muitos de nós. Não estamos sós. Posso sentir. Eu falo com os mortos desde que nasci. Acredite, mano. Eles tão aqui. Eu ouço uma voz. Tem vida após. Ou esses somos nós. Depois de partida. Onde o maluco foi gravar o lugar? Onde o maluco foi gravar o lugar? Onde o maluco foi gravar o lugar? Rapaziada, pega a visão do bagulho. O mal somzão. Você é louco. Sobrou pontiline. Sobrou verso. Tá maluco? No caso é brasa. Fiz manuflé. Mas quem começa é manuflé. Tá ligado? Você é louco. Mas você tomou. Manuflé é muito bom de verso. Vem com o mal flowzão. Fiz. Você é louco. Brincou no drill. Máximo respeito. Várias pontilines. Você é louco. Pesadíssimo. Brasa. Aulas também. Bravo. O refrão ficou da hora. A versão esquece. Você é louco. Muita pontiline. Muita rima de duplo sentido. Muita referência. Você é louco. Aí. Máximo respeito. Muito pesado. Muito pesado. Instrumental muito pesado também. Entre a usada e o clipe. Você é louco. Dark, filho. Porra, bagulho sinistro. Tá maluco. Ai, caralho. Terminei de gravar o rét do som do mano que era zumbi. É o... O Edson. Isso aí. Zumbi. Agora, falando de morro. Do morte que fala com as pessoas. Que os caras estavam conversando com os morros. Porra, esse bagulho está mandando rapaziada. Tá maluco? Rapaziada, venham só um beijo que vocês acharam. Tamo junto e misturado. Fé deus nas crianças. Fagando bagulho de topo. Pra gravar aquele rét, porra. Ainda. E enorme a tropa. Tem. Tchau. Tchau. Tchau.